Com certeza. Está comprovado, não só na próstata, como também em vários outros tipos de câncer, que hábitos de vida saudáveis evitam, diminuem a incidência desses cânceres. E o de próstata também. Então, o combate à obesidade, à prática de atividade física, uma alimentação balanceada, você percebe que você tem uma diminuição disso daí. E, como eu falei também, evitar o hábito de fumar.